Quero putaria Quero putaria Putaria É o lipezinho que tá lançando Nova melodia da putaria É o lipezinho que tá lançando Nova melodia da putaria Quando eu solto pontinho ela desce Quando eu solto tambor ela pira No desenvolvimento da putaria Ela me excita Quando eu solto pontinho ela desce Quando eu solto tambor ela pira No desenvolvimento da putaria Ela me excita Então vem Quero putaria Putaria Quero putaria Quero putaria Putaria É o lipezinho que tá lançando Nova melodia da putaria É o lipezinho que tá lançando Nova melodia da putaria Quando eu solto pontinho ela desce Quando eu solto tambor ela pira No desenvolvimento da putaria Ela me excita Quando eu solto pontinho ela desce Quando eu solto tambor ela pira No desenvolvimento da putaria Ela me excita Então vem Quero putaria 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 Obrigado.